Olá, eu sou a Mônica da MB Decora. Eu tô aqui pra falar um pouquinho do curso da Lau. Em 2020 eu resolvi fazer uma coisa diferente, uma coisa que eu gostasse. Comecei a ver sobre começar a decorar festas, comecei a procurar como é que eu fazia curso de balão. Fiz um curso de balão e achei que eu falei, nossa, fácil, rápido. Só que assim, aí comecei a ver que eu, nossa, não sabia nada. Até que eu achei o curso da Lau e comecei a fazer. Gente, nossa, não tem nem comparação com o outro que eu tinha feito. E assim, a Lau é uma pessoa que eu acho maravilhoso nela, é que ela não te passa só as teorias, ela faz a prática, ela te dá as dicas. É aquelas dicas de só de quem tem anos de trabalho, que tem uns detalhezinhos, uns macetezinhos. Só essas pessoas que sabem, ela dá tudo isso pra gente. Então assim, ela realmente mudou a minha história. Se hoje eu consigo trabalhar com balões, se hoje eu estou feliz trabalhando dessa forma, é porque eu agradeço muito a Lau, porque se eu fosse você, eu faria, porque é muito bom. Ela tá sempre à disposição, ela tá sempre ajudando. Ela é uma pessoa incrível, realmente. Eu não conheço pessoalmente, eu espero um dia conhecer, fazer um curso presencial, mas o curso online não deixa nada a desejar. É muito bom. Então invista em você, invista no que você quer, faça o curso porque é bem legal. Um beijo.